Em Patinga, ainda em Patinga, a polícia realizou outra apreensão. A abordagem a um suspeito de participação no crime de tráfico de drogas resultou em uma apreensão de mais de 30 barras de maconha no bairro Vila Celeste. Duas pessoas foram presas. Gisele, é com você. Militares faziam patrulhamento pela rua Canarinho, no bairro Vila Celeste, quando encontraram um homem em atitude suspeita. De acordo com a polícia, ele apresentou um certo nervosismo quando viu os militares. Acabou sendo abordado. Com ele, foram encontrados dois tabletes de maconha e, no bolsa da bermuda, R$ 122,00 em dinheiro. Na residência dele, os policiais encontraram um outro suspeito, com o qual foram encontrados seis papelotes de cocaína e R$ 305,00 em dinheiro e a chave de um outro imóvel. A equipe de busca com cães farejadores iniciaram os trabalhos e o cão farejador Lion, que localizou um ponto onde foram recolhidas mais barras de maconha. E foi isso que surpreendeu os policiais militares. No quintal do imóvel, o cão farejou um certo local ali e foram desenterradas mais de 30 barras de maconha. Olha só, Saulo, no fim dessa ocorrência, os dois homens, um de 19 e o outro de 31 anos, foram detidos por acusação de tráfico de drogas e levados presos para a delegacia de polícia civil. E tentaram explicar aí porque mantinham toda essa quantidade de drogas enterradas em um quintal da casa. E parabéns também para a equipe da PM, o cão Lion da PM, que ajudou nos trabalhos dos militares. E toda essa droga foi encaminhada também para a delegacia de polícia civil. Saulo? 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 Obrigado.